Saudações a todos, me chamo Henrique, sou químico e diretor na Prolitec Produtos Automotivos. Hoje a gente vai falar de dois produtos, ou melhor, um produto com duas versões. É o Det Wash tradicional e o Det Wash Ultra. Aí ainda existe alguma dúvida aí das pessoas, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada produto. Det Wash tradicional, primeiro lava-outos da Prolitec. Diluição, 1 para 100 possui silicone na formulação, porém, deixar bem claro, esse silicone que tem na formulação dele não é um silicone de brilho. Ele é um desmoldante que auxilia a quebrar a gordura, a quebrar a sujeira, aquela poluição do dia a dia. Esse é o silicone presente dentro do Det Wash. Então é um lava-outos que não vai prejudicar em oficinas de repintura, o pessoal que vai fazer uma vitrificação depois. É um produtinho bem versátil, não contém o silicone de brilho, sim o silicone desmoldante, para quebrar as gorduras, quebrar aquela sujeira do dia a dia. Ele garante também as propriedades de lubrificação até a diluição de 1 para 100. Porém, se você precisa um pouquinho mais de espuma, é que o meu cliente fica na volta, ele quer enxergar a espuma e acha que a espuma é o que limpa. Então você pode fazer ali na diluição de 1 para 80. Diluição dele também bem fácil. Você pode botar o produto na água, ou o primeiro produto, depois a água. Ele se mistura bem fácil com a água, porque ele tem cloreto na composição. E esses cloreto, eles têm uma afinidade bem maior com a água, tá? Esse aí foi o Det Wash tradicional, o rosinha aí, tá? Agora vamos então para o Det Wash Ultra. Produto muito bacana mesmo, muito bom, tá? Assim, Snowfone, champuzera com motor submerso, sem sombra de dúvida, a gente vai estar indicando o Det Wash Ultra. Se você tem um desses dois equipamentos no seu lavar rápido, ou a Snowfone ou a champuzera com motor submerso, sem sombra de dúvida, Det Wash Ultra. Que a espuma que ele gera, que ele cria, é uma espuma bem densa, com bastante flocos. Na Snowfone, recomendamos também 10%. Porém, já tem relato de diversos clientes que estão utilizando 5% da capacidade da Snowfone. E ele tá entregando uma espuma bem bacana, bem densa. E não é à toa que tem disparado as vendas do Det Wash Ultra. Ah, Henrique, eu tenho um lava rápido tradicional, mas eu achei bem bacana essa função do Det Wash Ultra. Posso estar utilizando? Sim, você pode estar utilizando, só tem um porém. Na hora de fazer a diluição, ele não é que nem o tradicional. Que, indiferente a forma, se botar ele primeiro ou depois na água, ele se mistura facilmente. O Det Wash Ultra tem que colocar ele primeiro no recipiente, isso pra baldes e tambores ali. Colocou ele, vai misturando, entendeu? Vai enchendo com água, vai dando uma misturadinha. Chegou na metade do recipiente, se quiser pegar o jato, dar uma jateada ali dentro e continuar depois. Beleza, tá pronto o shampoo. Vai te entregar bastante espuma, vai fazer uma boa da limpeza. Só que tem que colocar ele antes. Esse, digamos que seria o único empecilho no Det Wash Ultra. Mas, pra Snow Fuan, shampoozeira com motor submerso, sem sombra de dúvida, recomendamos ele. Também tem silicone na formulação. A única coisa que ele não tem são os cloretos. Então, ele auxilia, dá aquela maior ação de espuma. Certo? Espero que tenha entendido aí a diferença dos dois, tá? Det Wash tradicional, um litro pra cem. Det Wash Ultra, um litro pra quinhentos. Um tem cloretos, outro não tem cloretos. Ambos tem silicone, mas não é silicone de brilho. Então, oficinas de repintura também podem estar usando. Até o pessoal que vai fazer uma vitrificação depois, que não pode ter gordura, nada no carro. Depois que lavou, fez o polimento, não tem problema. Esse é um produto bem bacana. Também disponibilizamos mais dois shampoos, que é o Lava Autos com cera. E o Lava Autos PH Neutron pra 300, que aí é carro com cera, selantes, vitrificadores. Também podendo ser utilizado nas lavagens tradicionais. Mas isso aí, a gente vai estar falando deles depois de um próximo vídeo. Certo? Um abração a todos e nunca esquecendo. Prolitec, desde 2002, produzindo qualidade. Tchau. 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 Tchau.